Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ter muito barulho assim porque tá eu, minha irmã lá deitada, a Sofia, a Rafaela, a Kemely e a Maitezinha gente, eu fico sempre assim ó, e a Maitezinha e no vídeo de hoje eu vou fazer uma transformação na Kemely né então primeiramente eu vou arrumar o cabelo dela e vou fazer a maquiagem nela também vem aqui Kemely pra eu poder mostrar pra você então gente, o cabelo da Kemely é mais cacheado do que o meu e eu só sei fazer o meu cabelo, nunca fiz o de ninguém então eu vou tentar e eu espero que dê certo, vem aqui Kemely ó gente, isso aqui é a Kemely, leva a frente essa aqui é a Kemely, leva a câmera e é o cabelo dela gente, deixa eu mostrar, calma aí eu vou virar a câmera e gente, o cabelo dela é assim ó, vira assim ó o cabelo dela é assim e como tá muito cheio de creme a gente vai lavar primeiramente e aí depois eu vou tentar fazer uma escova e aí a gente vê como que faz Kemely, teu cabelo é assim mesmo, essa parte aqui maior tá errado, não tá não? tu nunca cortou não? não, minha mãe vai cortar e é isso gente, vamos arrumar aqui qualquer coisa quando eu fizer a chapinha, se ficar desincerta eu tento consertar então gente, eu não vou mostrar lavando o cabelo da Kemely mas a gente vai lavar o cabelo pra poder retirar o creme e aí depois eu mostro pra vocês, tá bom? um passo a passo então gente, já lavei o cabelo da Kemely a gente colocou essa toalha pra pegar um pouquinho da água, né? e agora eu vou começar secando o cabelo dela então gente, eu posicionei a ringue aqui que eu vou começar secando o cabelo dela cadê o secador? olha o secador na tua mão que não falou nada ele tá bom, né? tá, meu Deus do céu ai meu Deus do céu vem mais pra cá, Kemely tira a toalha do cabelo aí logo o test drive e eu não sei, gente tipo assim, fazer escova mesmo entendeu? só sei ir mais secando mesmo gente, o processo que eu for secando o cabelo dela eu vou asseverar o vídeo, tá? porque senão o vídeo vai ficar muito, muito, muito grande cadê essa minha escova que a Kemely trouxe? tava olha lá em cima aqui ó a Kemely, se tu senti que tá quente eu coloco uma coisa na toalha tá rentinho? não duas horas depois pegou bem no pescoço já falou, botou bem no pescoço como não é repassando não é que eu botei no pescoço porque o vento é quente, entendeu? aí tem que botar a toalha você falou que não precisava gente, eu tô acelerando o vídeo aí, né? mas é porque eu tô secando o cabelo dela e aí eu falei pra ela que ia ficar quente e ela disse que não ia aí não quis botar a toalha Michely, pega o chinelinho da Maitesinha, Michely tá bem no quarto ó, tem um bem que mais fácil olha, gente já queimei já sequei o cabelo da Kemely botei tudo pra cima e aí eu vou começar fazendo chapinha daqui da parte de baixo, tá bom? tchau tchau então, gente assim que ficou o cabelo da Kemely deixa eu mostrar de trás pra vocês como ficou bem bonito olha, gente ficou bem lisinho olha a diferença eu acho que eu tenho uma foto dela aí antes e aí eu vou deixar passando aí pra vocês verem como que ficou eu fiz um pouquinho minha irmã fez outro pouquinho porque demorou muito tipo, nós começamos a gravar duas horas já é... vai dar cinco horas da tarde o tanto que demorou mas ficou perfeito, gente olha tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom